E bora lá pessoal, fase 46, faltando apenas 5 pra teóricamente, entre aspas, fechar o jogo, né? Você não entendeu, entre aspas, no finalzinho, e bora lá, começa pra cá, já cria essas duas covas de um lado e do outro pra poder prender esses banglings e já ter um pouquinho mais de liberdade pra poder explorar o mapa, ó, catos mostram que já em sequência em subida, o outro já roubou outro monte ali, é um safado mesmo, beleza, desce pra cá, ó, espero eles virem aqui, ó, em linha, na escadaria, ou mais ou menos isso, vocês podem estar subindo, prender esses dois aqui, vem pra cá, corre, sobe, espero ele cair aqui na escadaria, já com a cova pronta pra poder fazer com que ele caia, Isso, agora eu tô no caminho certo, falta só uma ali, aquela dali do canquinho você tem que sempre deixar em último, tá? É, é uma estratégia bem diferenciada que você vai ter que fazer aqui. Fazer um descarrego aqui nessa parte, cai pra cá, e pronto. Quando você pegar, vai se criar uma escada no buraco que tá ali no canto, e aí você vai poder ter acesso ao espaço onde você estava, né? Pegando as covas ali, você faz a distração e depois você consegue pegar o restante. Eita, desce, desce, boa! Dribula todo mundo, sobe o restante pra poder fechar a fase, 1900 pontos conquistados, E uma fase dificinha completada, mas agora vamos pra próxima, que é, de certo modo, uma mãe, entre aspas, nessa fase aqui. Essa e a 48 são bem fáceis, olha só. É uma armação complexa, mas se você entender bem, ele é quase que um segmento, ó. Primeiro você pega esse daqui de baixo, prende o Bangling nesse daqui, e o Bangling tá um pouco acelerado nessa fase, tá? Então vocês vão perceber e prestar atenção um pouco nesse detalhe, ó. Tá vendo? Eles estão muito mais rápidos nessa fase aqui do que nós costumem. Vem pra cá, desce aqui, já cata, desce tudo outra vez, vai por cima, não vai pro espaço que o Bangling tá indo. Você vai catar o restante dos montes que estiverem por aqui, aos arredores, né? Cata todos eles que você conseguir, depois vão fazer um caminho praticamente em descida, utilizando as covas, ó. Primeiro aqui, depois aqui, e por último aqui embaixo, que você pode pegar. O último mote que tá naquele posto. Esperando o Bangling descer das casas, você coloca uma cova aqui, mais ou menos. Não precisa ser exatamente aqui, tá? Só tô dando uma ideia. E depois você sobe isso tudo aqui, até pegar esse mote no topo. Vê que o Bangling tá aqui em cima? Desce tudo. Espera ele descer, já cria a cova embaixo, tá? Quando ele voltar, pega aqui, ó. Defeito. E agora vai ser o esquema 2-1, 2-1, né? Dois aqui, um aqui embaixo. Pega o mote. Dois aqui. E um aqui embaixo. Pega os outros dois mortes. Que a escadaria vai se transformar do lado, praticamente, pra você poder subir. E escapar com o roubo todinho dele. E meter o pé da fase com 1.900 pontos conquistados. Claro, é uma fase difícil. Mas assim, em tese, se você observar bem, ela é até fácil. Diferente das outras. Assim como a fase 48, que é a próxima fase de agora. Que é, teoricamente, um segmento Lienar. Que merda, hein? O Lienar Linear Rolanta. Beleza. Utiliza o travessão aqui, pra chegar do outro lado. Já cata esses mortes de jogo aqui em sequência. Só na descida. Né? Com tranquilidade. Prende esse outro aqui. Cata o mote. Prende de volta. Já vem aqui, ó. Já faz o esqueminha de descida. E aqui tem uma parte que é chata, ó. Ó, 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 ó. Olha isso. Se você ficar numa posição certinha, determinada, como eu tô aqui, ó. O Bunga League vai voltar. Tá? Tanto aqui, quanto na outra escada. Então a gente vai usar isso a nosso favor. É um tipo de glitch. Uma espécie de glitch que tem no jogo. Ó, pronto. A gente espera aí se aproximar. Sobe com ele. E aprende logo de primeiro. Depois você desce tudo de novo. Porque o Bunga League... O segundo Bunga League, no meu caso, vai voltar. Cata todos os jogos com tranquilidade. Que a escada vai se criar. Tá? E aí, em tese, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que arrumar um jeito dele poder ir lá pra cima, ó. Fica aqui, mais ou menos, quase na mesma posição que eu tava ali. Né? O Bunga League vai até descer, mais ou menos, até a metade ali. Né? E aí você pode passar com tranquilidade. E tranquilizar aquela segunda escada ali que tá logo aqui de cara. Né? Agora, quando eu dei pra mim alcançar, fica fácil. Tranquilo. Suave pra mais uma fase completada. Fica fácil, né? Com o glitch, então, principalmente. Então, é uma fase que dá pra se ter altos contornos ali. Dá pra se moldar essa fase. Beleza, então, vamos lá pra fase 49. Penúltima fase, praticamente. Né? Das diferentes. E aí a gente já tem todo esse cenário complexo. Essa eu acho que é uma fase difícil. Porque se você der mole no final, acaba a fase. Né? Esse Bunga League aqui é meio chato, se prende ali aqui um pouco. E procura catar todos esses aqui que tão no chão. Vai com tranquilidade. Não fica assustado, não fica nervoso. Vai na calma e na técnica. Aqui já é a questão já técnica do jogo. Não adianta. Ó. Espero ele voltar. Prende ele mais ou menos a uma distância dessa daqui. Que aí você vai ter tranquilidade pra você quebrar. Fazer o esquema 2-1. Né? O 1 sendo aqui mais da beirada. Ó. Vamos ver os dois Bunga League de sequência. Deixa eles presos aqui por enquanto. Eu espero não errar na hora de soltá-los. Mas por enquanto não vai ser necessário. A gente vai ter que tá passando por cima. Ó. Vem aqui. Cata esse monstro aqui no canto. Depois sobe. Cata esses dois em sequência. Cai pra cá. Usa a escada. Pega esses outros dois. Descendo aqui. Não pode ser feito pelo outro lado. Tem que ser feito ali no lado que tá na escadaria. A gente vai ter que basicamente fazer isso aqui. E isso. Tá? Primeiro quebrar em cima. Pra depois quebrar dois embaixo. E preferência em direção a escada. Beleza. Cata esses outros monstro aqui que tão em sequência. Outros três. E basicamente você pensa que terminou. Mas lembra dos Bunga League, né? Que eu deixei aqui atrás. Pois é. Então. É. O. As minas de ouro. Continuam com eles mesmos caídas. Tá? Tem uma espécie de bug. Por. Por. Eles estarem embaixo de um travessão. É teoricamente impossível deles soltarem. As moedinhas de ouro pra cima. Então você vai ter que dar um jeito de soltá-las. Se for feito do jeito errado aqui. Vou tentar fazer um jeito um pouco mais arriscado. Tá? Não aconselho. Que é esse daqui. Ó. Faleceu. Não. Não deu certo. Porque eu não tive como voltar pela travessão. Entendeu? Então eu vou ter que fazer de outro jeito. Mas tudo tranquilo. Tranquilo. Erros acontece. Eu devia ter feito pelo outro lado. Que é mais seguro. Eu já consegui desse lado aqui. Mas dessa vez não deu certo. Vamos lá. Tudo de novo. Mas eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou catar tudo aqui embaixo. Que aí já fica mais fácil. Pronto. Catou os dois ogres aqui dele. Desce tudo. Já cata aqui. Sobe. Novamente. Espera ele cair de novo. Esquema 2.1 aqui nessa parte. E outra vez. E mais uma vez. A gente vai ter que fazer com que esses bangerings caiam aqui nesse buraco. Não tem como. A gente vai ter que mantê-los presos aqui pra poder explorar essa parte. Porque esse mapa é chato. Resultando que o cuidado decente ali já era. Aqui no esqueminha né. Que faz aquela volta. Cair. Você vir pra cá. Quebrar esses dois blocos. Pegar o ouro. Subir. Vai ter que ir pro outro lado. Usando os travessões em miniatura. Pra catar o restante dos outros que estiverem ali. Essa vez só tem dois. Porque o bangerinei que já pega o primeiro. E quer deixar lá embaixo. Agora o jeito certo de soltar. Que vai ter que ser esse daqui. Cadê? Vai ter que descer aqui mais ou menos. E soltar os daqui. Da escada. Que aí eles vão vir pra cá igual que o desesperado. Faz duas copas em sequência. Cato o ouro. E beleza. Mas pra meter o pé também é um crime. Porque se o outro cair ali igual que o que aconteceu. Eu vou ter que dar a volta de novo. Ó. Isso que vai me deixar nervoso aqui. Porque. Eita rapaz. Isso deu mal hein amigo. Agora vai. Agora vai. Agora vai amigo. Já foi. Pronto. Porque eu vou ter que fazer o primeiro descer. E ficar ou lá embaixo na mesma posição que o outro. Ou então. É mais ou menos naquela sequência ali inicial. Que ele não vai conseguir subir de volta. Beleza. Fase obliterada praticamente. Vamos pra última fase. Que é a fase 50. Graças a Deus. Não aguento mais. Que é uma fase até simples. Porém ela também tem o seu momento trollador. Né. Nada tá perdido. Vem aqui. Começa. Prendendo o primeiro bangling aqui que você vê. Catando três montes logo de início. Sobe. Pode usar o travessão. Tá. Eu vou usar esse outro lado aqui primeiro. Que é o jeito que eu mais gosto de fazer. Porque catar isso aqui nessa parte é um pouco chato. E cansativo. Ó. Você pega o bangling cair. Ele cai ali naquele espaçozinho. Que você criar. Vem por cima. Você vai catando os montes tranquilamente. Como se não estivesse amanhã. Vem pra cá. Pro final do travessão. Pra você subir no jogo de escadas. E catar outros três montes de grátis. Praticamente. Né. Aqui que eu não posso dar bobeira. Eu tenho que dar um jeito de soltar. Tá vendo que o bangling caiu justamente naquele pedaço. Se eu fizer do jeito errado. Provavelmente eu vou acabar me ferrando. Espero que eu possa fazer o jeito certo aqui. Ó. É movimento mímico, cara. Tá legal, né. Se você quer vir. Então vem pra cá. Isso. Prende aqui. Aí vem. Vai voltar. Mais ou menos aqui. Nessa parte. Que aí não vai ter ação pra voltar pela tela. Ó. Eita, rapaz. Quase. Foi. Beleza. Foi. Caindo aqui. Na passagem secreta. Você já fica no travessão. Fica mais ou menos aqui. Você solta esse bangling. Aí tem duas opções. Pode pegar esse monte aqui de cima ou de baixo. Porra. Ah, droga. Por que tá acontecendo isso? Mas beleza. Eu não esperava que o bangling fosse passar por dentro da passagem secreta. Mas tá bom. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou... Vai descer. Vamos cometer no suicídio. E beleza. Vamos de novo começar a fase. Eu não posso dar mole nesse pedaço. Porque o seguinte. Ele exige com que eu solte o bangling e logo na sequência eu pegue. Eu fiz totalmente o contrário. Eu soltei e não peguei. Fiquei lá esperando a outra parte cair. E fiquei preso do outro lado da fase. Beleza. 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 Ok. Vamos lá. Tudo de novo. Mesmo esquema. Vem pra cá. Sobe. Tudo outra vez. Acontece nas menores famílias. E com razoáveis jogadores também. No meu caso. Se encaixa perfeitamente nesse plano. Então vamos lá. Pega isso aqui tudo de novo. Sobe. Outra vez. Cato monte. Vai subindo. Cato três de grax aqui. Certo. Desceu. Pegou. Vem pra cá. Usou o poderzinho. Liberou. Agora sim. Você cai pra cá. Prende esse aqui de volta. Cata o monte dele. Porque ele não dropou. Tá. Ele só caiu em cima de outro que tava aqui. Olha. Lenda drible. O que é que dá um libre no final, cara? É sensacional fazer isso. Tem que dar um jeito de pegar aquele monte ali, ó. Mas eu já sei que jeito que eu vou dar. Vamos vir pra cá. Tem que despistar esses trouxas aqui. Pra ele vir pro outro lado e ficar presos ali. Ok. Usa passagem secreta. Aí o que você vai fazer? Ó. Já desprende. Pega o monte. Acabou. Era isso que eu queria ter feito, né? Era isso que eu deveria ter feito, no caso. Eu fiz errado. Quis inverter. Dá um sprint em todo mundo aqui. Geral fica pra trás. Você sobe. E final de fase. Mil e quinhentos pontos. E, teoricamente, a gente finalizou a última fase diferencial do game. Tá. O que é que ele tem agora no final do jogo? Vai ter crédito? Não. O jogo vai voltar exatamente pra primeira fase. E a brincadeira começa toda outra vez. Na real, gente. Essa desprezinha aqui. Ela foi feita em tese. Vai mostrar pra vocês todas as 50 fases do jogo. Consegui fazer com muito louvor. Graças a Deus. E, desse jeito, né? Meio que sem crédito mesmo. Ei, mas até morri. Enquanto tô jogando aqui. Eu vou encerrando esse projeto pra vocês, tá? Apresentando as 50 fases do Lugrunner. Em um formato de let's play. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero aí ter ajudado a vocês a desvendar um pouquinho das fases. Pelo menos do que eu sei, tá? Do que eu aprendi nesse período. Se vocês gostaram do vídeo, querem deixar o seu gostei. Eu favoritar. Por favor, fique à vontade. Se não gostou, também da mesma forma. Porque, afinal de contas, a sua opinião é o mais importante pra evolução do canal. Caso tenha gostado, se quiser que puder, favor, inscreva-se. Porque você ajuda bastante a gente, ok? Outra coisa. A página da rede do Facebook. Que está na descrição do vídeo. Pra você estar assistindo os trailers. Né? Que cada... Episódio novo do projeto que sair. Né? E também pra estar tentando ver o que cada um tá fazendo em seus respectivos canais. E os canais parceiros também. Bem, ok? Então é isso, gente. Agradeço a todos pela presença do grande projeto. Um grande abraço. Valeu. E até o nosso próximo projeto. Ou então até o nosso próximo vídeo. Falou, pessoal.